Essa moleque tá parada! Tá subando? Pode ir! Passa só na frente e depois Ê cabelo! Ê cabelo! Ó cais! Tá subindo! Vai lá! Número! Tão de prazer! Obrigado. 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 Segundo fez ele aqui, ó. Segundo lugar fez o maluquino, ó, cordão. Beleza. Abelos na hora, ele desceu na mão do cara.